certeza. Então desconta o ódio já em outro. Beleza. Tem um cara vendendo aqui. É. Desconta o ódio, né? Já desconta o ódio nele. Tá vendendo o que, mano? Fala aí. Ignora o Bartô. Tá vendendo aqui o seguinte, irmão. É. Vendo nova nove vacas de leite. Nove? Mas já chega acelerando pra descontar raiva desse motoboy. É nóis, é nóis. Aí, virei fazendeiro, truta. Não, mano, já chega acelerando. Vem mesmo? Nem sabe porque cê quer as vacas. Não, não, vou comprar, vou comprar, mano, vou comprar, firmei. Alô. Aí, quem tá falando, mano? O que, cê quer falar? Aí, sobre as vacas, mano. Ah, então, cê gosta, cê tem que ligar no celular. Que celular de quê, mano? Aí, celular de quê, mano? Quero as vacas, mano? Quero saber quem que tá vendendo as vacas aí, já vai passando a letra aí, quem é o cara, quem é o bagulho e como que funciona. Então. Então, o quê? Aí, mano. Bom, tamo aí. A gente vai ligando pra pessoa, vai atormentando a pessoa. Até ela atender. Bom, então esse não vai atender agora, mas a gente liga ainda hoje no programa. Isso. E se não atender, eu ligo da minha casa. Bota. Vou começar a gravar, acho que ligando de madrugada na minha casa. É legal. Eu vou fazer isso, sabia? Por favor, por favor, faz isso. Eu vou fazer isso, cara. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia, hein? Não temos o que fazer mesmo. É verdade. Um liga pro outro, agora liga pra vaca, vambora. Aí eu vou falar, gente, lembra aquele de ontem? Eu liguei de madrugada. Boa ideia. Boa. Boa. Vou fazer isso na minha casa. Vamos sério. Vocês vão se surpreender comigo. É animal isso. Vamos ligar agora então pra. Pra mulher. Pra vaca. Pra vaca. Pra vaca. Mulher da vaca. Juninho apavorou. Nossa, foi ter essa ideia só depois de doze anos de programa. Ah, mas uma hora cai. Ficha cai. Ô? Quarenta e dois não caiu. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. É, a vaca? Hum. Quem é que tá falando? Maicon. A nossa criança. Chama por gentileza a mamãe. Tá. Vamos. Maicon. Vem aqui. Vem aqui. É da vaca. Alô? Ah, faz o seguinte. Não vamos nem enrolar muito. Me dá o seu preço que eu te compro. Olha, é dois e meio. Dois e meio, né? Ah, cada vaca. Não, não. O seu preço. Como que é? Como que ficaria? Eu não tô entendendo. Não, qual o preço? Seu preço? Quanto que estaria? Que preço, moço? Não, pra eu comprar. Eu quero comprar vaca. Tô ligando pra comprar vaca. Então, é dois e meio cada vaca. Não, minha filha. Eu quero o seu preço. Uma. Quanto que fica? Então, cada uma são, é dois e meio. Não, tudo bem. Tudo bem. Dois e meio, não é isso? Isso. Se eu te der dois e meio na tua mão. Ah. Você vem pra cá? Isso.